Fala galera, João Leiro na área trazendo mais um vídeo do Info, o seu boletim informativo diário aqui do canal Info Bahia. Antes de mais nada, eu já peço que vocês se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. Estamos com a meta de bater 8 mil inscritos até o final deste mês de maio. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu likezão. Quanto mais like, mais o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais torcedores tricolores. Seu feedback é muito importante para o nosso crescimento, portanto, deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo. E claro, nos dê essa moral, pegue o link deste vídeo e mande para todos os seus amigos e familiares tricolores para que a gente possa alcançar cada vez mais torcedores do Esporte Clube Bahia. E agora um recado super importante. A casa de apostas do Brasil e do Brasileiro, também a casa de apostas do Info Bahia. Dobre o seu primeiro depósito de até R$200,00 clicando no primeiro link da descrição deste vídeo ou clicando no link do comentário fixado que vamos deixar aqui embaixo. Faça seu cadastro, faça seu depósito e, claro, faça sua fézinha lá no site da casa de apostas.com. Sub-17 brilha e vence novamente o Fortaleza. Pois é, meus amigos, nosso Sub-17 aí vem dando o que falar, nossa geração de ouro, né? Vencemos novamente o Fortaleza pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17 na ida. Já vimos vencido por 3x0. Vencemos novamente na volta por 2x1 desta vez de virada. Gols marcados aí por Cauã e Juninho. E estamos garantidos nas semifinais da Copa do Brasil Sub-17. O próximo adversário será o Vasco. E você confere aqui comigo agora a comemoração da garotada após mais um triunfo e a classificação assegurada para as semifinais da Copa do Brasil Sub-17. Vencemos a Copa do Brasil Sub-17. Retornos e baixas contra o Tom Bense, né? Está tudo pronto para Bahia e Tom Bense na noite desta sexta-feira, às 19h, pela nona rodada da Série B. Raí, Rodalega e Marcelo Rian seguem fora da equipe. Os dois primeiros, né? Raí e Rodalega, ficaram no CT Avarixo de Maceiro fazendo trabalhos específicos enquanto o atacante Marcelo Rian já se recupera de lesão e já está no processo de transição física, né? Por outro lado, o meio-campista Daniel e o também meio-campista argentino Lucas Mugni estão à disposição do treinador Guto Ferreira. Daniel voltando aí de suspensão após receber três cartões amarelos e Mugni voltando de lesão e estando à disposição mais uma vez do nosso Gordiola. Em coletiva, o meio-campista Daniel, nosso Camisa 10, falou sobre a necessidade de ter uma sequência, né? De conseguir parar de oscilar e a necessidade de vencer mais jogos também fora de casa. Confira o trechinho da coletiva do nosso Camisa 10. A palavra se impor, a gente vem se impondo fora de casa, né? Acho que dentro de casa os resultados estão acontecendo, mas fora de casa a falta de imposição está sendo porque a gente viu no jogo contra o Vasco como a gente comandou o jogo, mas infelizmente não conseguimos o triunfo. Contra o CSA também tivemos muitas oportunidades, acabamos pontuando na partida. Contra o Náutico nós já vencemos, então acho que não está sendo tão ruim assim fora de casa. Óbvio que a gente como Bahia, a gente precisa parar de oscilar e a gente quer parar também, quer engatar uma sequência, ganhar fora e ganhar em casa. Então, falta detalhe, falta pouco, acho que para isso acontecer. Então, acredito que a gente já vai conseguir isso no campeonato. Bom, que o Fazendão está em fase final de negociação, vocês já sabem, né? Já trouxemos aqui no canal que o Bahia está em fase de minutas contratuais com a empresa que fará a compra do Fazendão. Trata-se da Direcional Engenharia, também já trouxemos aqui no canal com exclusividade o nome da empresa. A Direcional atravessou a MRV, né? As duas empresas são de Minas Gerais e a Direcional aí vai exercer a compra do Fazendão. A novidade é que a Direcional, além de comprar o Fazendão, também comprará o terreno anexo que fica localizado ali no Jardim das Margaridas. O presidente Guilherme Alitane já falou sobre esse terreno, o vice-presidente Vitor Ferraz também já falou sobre esse terreno, enfim. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre esse terreno. A novidade, como eu falei, é a vinda do terreno junto com a vinda do Fazendão. Por quê? Porque a Direcional Engenharia entende que o terreno é necessário para facilitar o acesso ao empreendimento que será construído, que deverá ser construído no lugar do Fazendão. Essa vinda é super importante, inclusive, para viabilizar o projeto de construção aí do Minha Casa Minha Vida, né? Que, na verdade, mudou o nome agora, é o programa Casa Verde e Amarela, por conta da mudança de governo. Mas nada mais é do que o Minha Casa Minha Vida, que vocês já ouviram tanto falar por aí. Então, Direcional Engenharia, além de comprar o Fazendão, também comprará o terreno anexo do Jardim das Margaridas. Esse foi mais um vídeo do Info, o seu boletim informativo diário aqui do canal Info Bahia. A qualquer momento podemos estar de volta, mas especificamente nesta sexta-feira estaremos de volta às 17h05 da tarde para o pré-jogo entre Tombense e Bahia pela nona rodada da Série B. Portanto, peço e reforço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Meta de 8 mil inscritos até o final deste mês de maio. Ative o sininho de notificações para não perder absolutamente nenhum conteúdo. Deixe seu like. Quanto mais like, mais o YouTube entende que esse conteúdo aqui é relevante e entrega para mais torcedores tricolores. Seu feedback também é muito importante para o nosso crescimento. Portanto, deixe seu comentário aqui embaixo. E, claro, nos dê a última moral. Pegue o link desse vídeo e mande para todos os torcedores tricolores aí, amigos e familiares, para que a gente consiga alcançar o máximo de torcedores, do esporte do Bahia, beleza? Um beijo no coração de todos, um forte abraço e bora Bahia!